Vamos curtir mais música com a minha amiguinha Rani Longri no Brasil O que você me diz não escutei direito Parece que quer dar um fim na nossa relação Se foi o que eu escutei, por que não entendi? Se amor e carinho eu sempre te dei Tenho feito de tudo pra te ver feliz Pense direito, haja uma decisão Cabeça tá quente e o seu coração Tá pensando em outra, é só ilusão Tira da sua cabeça o que você pensa Não quero por fim na relação da gente Entenda, eu te amo Já faz muitos anos, eu peço que fica Tira da sua cabeça o que você pensa Não quero por fim na relação da gente Entenda, eu te amo Já faz muitos anos, eu peço que fica O que você me diz não escutei direito Parece que quer dar um fim na nossa relação Se foi o que eu escutei, por que não entendi? Se amor e carinho eu sempre te dei Tenho feito de tudo pra te ver feliz Pense direito, haja uma decisão Cabeça tá quente e o seu coração Tá pensando em outra, é só ilusão Tira da sua cabeça o que você pensa Não quero por fim na relação da gente Entenda, eu te amo Já faz muitos anos, eu peço que fica Tira da sua cabeça o que você pensa Não quero por fim na relação da gente Entenda, eu te amo Já faz muitos anos, eu peço que fica Legal, Rani Longrini Chega aí, chega e pega aqui na mão Aê, pronto Faz parte Olha, eu vou contar uma fofoca sua Agora, me falaram que a Rani dorme com 38 ursinhos na cama É verdade? É, isso é verdade 38? Sim Você gosta de ursinho, né? Uhum Legal Olha, eu tava conversando com a sua mãe ali Por que que você, você tem quantos anos? Hã? Quantos anos você tem? Onze Onze anos Qual foi a primeira música que você ouviu na sua vida? Que você gostou? Beijinho Doce, que meu pai ouvia bastante E Amado Batista Amado Batista? Mas Beijinho Doce foi a primeira? Beijinho Doce foi a primeira Mas Beijinho Doce não é do Amado, não É das irmãs Bom Como é que canta um pedacinho do Beijinho Doce? Segura aí o som Vai Que Beijinho Doce Que ele tem Depois que eu beijei ele Nunca mais amei ninguém Aê, pode aplaudir Agora, eu costumo dizer Que embora vocês, criança, não aceitem Mas onze anos é uma criança É É uma Não gosta Ele não gosta que chamem criança, né? Eu lembro a minha filha Amanda Quando ela tinha Dez, onze, doze anos Que a mãe dela chamava Ela ia para os quilômetros Que eu chamava ela de bebê Ela ficava brava Eu não sou bebê Eu sou a moça Você assiste? Sua mãe chama você de bebê? Já E você gosta? É, eu gosto Que é um apelido Mas se ela chamar na frente da criançada Na escola Todo mundo que você gosta? Não Não é mal Como é que canta a música? Vamos lembrar uma música Da minha geração Para você cantar? Hum Qual é a música que eu vou falar? Hilary Vai com as meninas Vê se ela sabe Vai lá Vai com o carrinho Canta com ela Hilary 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 Oh 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 Hilary Hilary Oh 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 É a turma da Rani Espalhando o seu alô E a Xuxa ficou aonde aí? Estou esquecendo da Xuxa Agora as crianças cantam Já deixa a Xuxa de lado E já entra outra no meio, né? Tá bom Você está com um programa Aonde? No canal? No Youtube? Onde quer? Fala aí Na RL Web TV Que é só colocar no Google RL Web TV Ponto com Do Youtube RL Web TV Tá bom Beijo Afinal Falando em beijo Gostaria de mandar um beijo Para João Doideira O compositor da Peça O Que Fica E para Silas da Guitarra Que fez os arranjos E para o fã clube de Rochinol e Sabiá Aê Um abraço todo Rochinol e Sabiá Silas da Guitarra Compositor Um abraço Tchau Você quer ir embora ou quer ficar aqui? Vou ficar Ai Agora Então aproveita e senta ali Senta ali Fica ali Leva o microfone dela para o artista lá E vamos lá